Música Fala ai galera do canal, tudo bem com vocês? Luan na área, estamos aqui com mais um vídeo no canal Galera, estou indo aqui no Kung Shop com meus amigos Pra comprar uma bola Estou aqui com o Gabriel, o Guilherme que vai ter o câmera Com essa madrinha, João Pedro É câmera mina Cabeça ai vai tirar a onda na câmera A galera ai, estou dando a frente, mando um salve ai galera Salve Vou dar uma pausa aqui Nois Vai galera Salve 53 likes ai 53 likes Só os 53? E ai, você dá quantos likes? Eu vou dar quantos likes Luan? Deixa muito likes ai nesse vídeo galera Se inscreva no canal, tem nois Estamos aqui propondo na loja agora, pra comprar o caroço Boa bola né? É Qual você preferir chamar É burrão né velho Foi nessa aqui que a gente veio, na América Alcançada Galera, agora eu vou dar um falazinho aqui básico É Eu tô falando muito lindo 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 E essa aqui galera, eu acho que ela não é de cruzado É de campo É de forma mais Eu tô falando muito Al crosses Ali Música Música Mamãxa Cló Oi particulbo O limiting Nel P Você agora, Luan? E aí galera, vai sair o vídeo Tá na cara, tá na cara Vamos comprar alguma barba Vamos comprar algum malzinho Ah, essa daí, como o Ivo diz, né velho Vai achar novo, velho Mas, acho que qualquer uma que a gente comprar vai gastar rápido E aí? Aí, deu pra jogar Vamos ver se tem alguma de 40 por lá Bora, bora Deu uma pausa aí É o final da loja Deu mais Agora a gente vai olhar aqui na América Caçada E aí? 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 7 8 8 9 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 Se tiver Davi, a gente vai ficar certo. É lá mesmo, parceiro. Aquela de 40? É, velho. Pelo menos a gente vai ficar sem caloço, velho. A gente se inaugura hoje, tá? Acaba rápido, mas... Esse 40 não tá à toa, velho. É a outra. É. Vai sair de campo aí. Tudo. Tá no trono. Esse menino é osso. Faltou, velho. Vamos comprar um de vôlei. Vamos jogar um de vôlei. Vamos chegar lá. Vamos comprar um de vôlei. Só me entrego. Isso é handball. É handball. Ai, galera, é quatro. Vamos pegar lá esse bicho aqui. A gente vai pra outra loja aqui, a gente não conseguiu achar nada mesmo. 45. 45, tá 48, velho. Que desgraça. E mais de 3 quilos. Tacu. Tacu. Caraca. Eu nem sei, eu nem sei o gordo. Pesava 48, eu pesava 48. Eu tava, eu tava fazendo 58 quilos, e agora eu tô fazendo 51. É a capoeira, galera, os caras queimando tudo, velho. E agora eu tô fazendo 58, tá? Pegaram a câmera por trás. Ah, tá, né? Deu nada. Maluco do céu, eu pesava 48, eu tô fazendo 45. Peraí, eu peso 70 e pouco, velho. Eu não vou nem pensar. Guilherme tá fazendo 77. E um. Pagou, Rotei, Miguel. Ô, Guilherme. A cabeça pesou. Nem eu, velho. Eu sou mais magra do que ele. Ele mudou. Não me lembro. Não me lembro. Não me lembro, não me lembro. Não me lembro dele. Luan, mas qual bitzinha? Vem lá atrás aqui, vem lá atrás. Quase ele se lágrão, quase. esse aqui velho, namorado não tem muita coisa esta esta ladante está tendo roubar o celular aqui hein, ladante vai tentar roubar o telefone 1, 2, 3, pipi é para o câncer vamos ver aqui se a gente vai ter uma bola falou galera foi ele no maçã e um tem montação do maçã e um olha porra com 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 é eu 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 sim sentiu foi para como é eu peço Mas, qual vai ser que eu tava aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Acho que é. Acho que é. Então, vamos lá. Nóis. Vamos ver aqui em outra loja. Vamos ver aqui em outra loja. Vamos ver aqui em outra loja. O que tem aqui na... É, comprar caramelo. É, é. 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 Boa da peça pra Fiel cair. Agora vamos ter a divulgação do cenário de Gabriel. Fala, galera. Eu quero que você escreva aí no copo. Ah! O que tá fazendo um copaco com o barco velho? É que ele tá tendo meio maluco na cabeça e não tem como cortar, mas de boa. Vamos seguir aqui pra colocar bola. E aí, galera. Bora, bora. O chão é lava. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Pena. Muito. Gabriel já morreu. Eu morri não. Tô vivo, pô. Bora, bora. Compra agora. Onde é que ele vai comprar agora? Balulozão. Negri Sheppin mesmo. Ah, em qualquer momento... O chão é lava? O chão é lava? O chão é lava? 1, 2, 3, 4, 5 O chão é lava 1, 2, 3, 4, 5 Se tiver seco a gente vai seca E a gente vai pra mulher dar Enchei, né? Não pega nem milha E a Lua vai ser essa mesmo? É galera, vai ter que comprar essa daqui Porque a filha está em falta Só tem 4 pessoas Aqui tem, deixa eu perguntar O cara ali, aguarda um momento aí Galera, estamos entrando aqui na fila Pra comprar a bola Como era mesmo? Cadê seu dinheiro? Sim Bora amor filho, de pé um dois Rambatei, rambatei Rambatei E olha Essa máquina parece que tem A garra tem óleo galera Não dá pra pegar Foda E o que foi? Estamos aqui indo embora agora Já compramos a bola Como vocês viram Uma de 40 reais mesmo Estar ali na mão de Alisson Fazendo a mordeação Vê se essa máquina presta Bota o braço aí, é Quer ensinar o cara? Bora cabeça E aí, tá tremendo, véi Bom, véi, você tem que encostar Bota a cabeça na parada, mano Bota a cabeça na parada E aí, tá relaxando, véi Vai, Mufinho, encoste aí, hein, Mufinho Rodene, paga um sorvete pra mim Ele gasta isso aí, véi O final das vidas é por aqui Se você tem gostado, deixa aquele like 50 likes, véi Aí sim Se inscreva aqui embaixo, galera Talvez aí vai sair Um vídeo aí Talvez hoje Não vai sair hoje, mas vai ser gravado A gente vai gravar desafios aí de futebol Com uma bola nova Então é isso aí Se você tem gostado Deixa aquele like É nóis Valeu 50 likes, gente Fui Tá bom, tá bom, tá bom Obrigado.